Olá, mais um Fique Ligado está no ar. Aqui você fica por dentro das principais notícias da PUC. Nessa edição você vai ver o trote solidário do Centro de Linguagem e Comunicação e a segunda-feira de estágio na Universidade. Essa semana teve jornada de fonoaudiologia no Campus 2. Essa foi a 40ª edição realizada. Veja só. A jornada de fonoaudiologia aconteceu no auditório Monsenhor Salim no Campus 2. Em três dias de palestras e atividades, alunos, ex-alunos e profissionais da área puderam conversar sobre o mercado e os desafios da profissão. O evento é promovido anualmente pela própria faculdade e chegou à sua 40ª edição em 2014. Essa jornada é muito importante para a formação do aluno porque vem acrescentar as questões referentes ao processo de ensino-aprendizagem que eles veem durante a graduação. Ano passado a PUC iniciou o projeto Rede Solidária do Bem que incentiva as faculdades a desenvolverem ações com os alunos. O CLC entrou nessa e a partir de agora, todo ano, uma instituição será escolhida para receber ajuda voluntária. Confira como foi. Alunos de comunicação foram ao Centro Corsini entregar produtos arrecadados pelo Trote Solidário do CLC. Foi uma oportunidade para conhecer o trabalho desenvolvido na fundação. O objetivo maior é fazer com que o aluno veja a importância dele ser voluntário. Não somente ele trabalhar com a arrecadação de produtos para organizações, mas sim que ele pode ajudar, que ele pode se doar para alguma instituição. O Centro Corsini faz tratamento de 11 mil pacientes mensalmente, com HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. É um atendimento totalmente gratuito e nós vivemos basicamente de doações. A unidade também mantém um abrigo para crianças desamparadas, órfãs ou com saúde delicada. A unidade de apoio infantil tem capacidade para 22 crianças. Hoje nós estamos com 20 crianças, quase a capacidade máxima. É o único abrigo da região, abrigo da saúde. Então nós não temos hoje nenhuma criança portadora de HIV, mas tem crianças com alguns problemas sérios de saúde. Nós optamos pela escolha do Centro Corsini, uma vez que nós soubemos que eles estavam muito necessitados de alguns itens e entre eles o item que eles mais precisavam era do leite para as crianças da casa de apoio deles. A partir daí nós optamos por solicitar aos alunos, professores e funcionários a doação desse leite tipo 1. A parceria do CLC com o Centro Corsini vai até o final do ano e o objetivo é desenvolver outros projetos que vão além da doação de leite e alimentos. A faculdade de letras pode fazer atividades, a faculdade de artes, enfim, qualquer tipo de interface. E conforme a gente for sentindo também as necessidades que o centro vai ter, formar uma juventude cidadã. Eu acho que esse é o maior objetivo. Veja agora o CLC, que traz os destaques do que rolou na universidade. E aí, você quer saber o que ainda vai rolar na PUC? Então fica ligado no giro. Você é aluno? Gosta de cinema? Então não perca a 14ª Mostra de Cinema Interarte. Este ano o tema é 50 Anos do Golpe, Conhecer para Não Repetir, que ocorre no dia 11 de junho na sala 800 do Campus 1, a partir das 11h30 da manhã. Gosta de atividade cultural? Então acompanhe as apresentações do projeto Arte no Campus, que ocorre no dia 4 de junho. O grupo de música de câmera se apresenta no Saguão da Lanchonete do Campus 2, às 8h30 da noite. Já o Coral Universitário faz sua apresentação no Jardim Interno do Campus Central, a partir das 8h40 da noite. E o Arte no Campus continua, com a apresentação do grupo de teatro, na quinta-feira, dia 5, no Hall da Cantina do Campus 2, a partir do meio-dia. Não perca também a 8ª Oficina de Vivência e Práticas Corporais neste mesmo dia, na sala 215 do Campus Central, a partir das 2h da tarde. A segunda-feira de estágio da PUC Campinas movimentou a Universidade esta semana. Empresas de diversas áreas estiveram no Campus 1. Confira na reportagem de Igor Kalil. Em busca de oportunidades de estágio e trainee, alunos da PUC e de outras universidades da região participaram da feira de estágio que aconteceu no Campus 1. Achei bem legal, achei uma iniciativa muito boa da PUC. É bom que as pessoas veem como está a empresa, como está o mercado de trabalho. Tem bastante coisa de intercâmbio em inglês, acho isso bem legal, bem importante para a gente que está procurando estágio. Achei bem interessante, tem bastante coisa, todos os estandes, mesmo com foco no último ano, sempre tem alguma coisa para a gente, para se cadastrar. Achei que está bem abrangente. Para a ex-aluna da PUC e analista de comunicação, além da oferta de vagas, a feira é uma oportunidade para os futuros profissionais terem um primeiro contato com a empresa de interesse. É por aqui que os estudantes vão poder conhecer as empresas e as empresas conhecer os estudantes. E quem já passou da fase de estágios afirma que hoje a relação profissional-empresa mudou bastante. Na minha época era ao contrário, eu escolhia onde eu podia trabalhar, tinha carência de funcionários, né? E hoje com essa concorrência toda, essa feira com certeza ajuda e direciona os jovens que estão iniciando na faculdade. As empresas estão cada vez mais procurando os alunos, então realmente é um pouco mais fácil conseguir uma vaga de estágio no mercado. Claro que as melhores vagas serão preenchidas pelos candidatos que estiverem mais preparados. Durante os dois dias de evento, a segunda-feira de estágio da PUC Campinas contou com a participação de 15 empresas, uma oferta de aproximadamente 2 mil vagas de estágio e trainee e um público superior a 9 mil pessoas. O sucesso da feira nessas duas edições anima um dos coordenadores do evento. O otimismo é tão grande que ele já aponta algumas mudanças significativas. Já estamos começando a pensar numa área maior, porque só essa aqui talvez não seja possível. Nós estamos pensando já numa feira experimental, não só numa feira de exposição, que os alunos possam experimentar os vários produtos das empresas de alguma maneira. Essa edição do programa fica por aqui. Você pode participar mandando a sua sugestão primeiro que aparece na sua tela. Fique por dentro da nossa programação para não perder nenhuma novidade. Clique aqui para ver os outros programas da TV PUC. Até a próxima, tchau!